Olá, hoje gostaria de estar falando com vocês a respeito dessa caravana de imigrantes que está indo em direção aos Estados Unidos, boa parte já chegou lá e outra parte está a caminho da fronteira dos Estados Unidos. E como eu não costumo acreditar muito no que a imprensa fala, principalmente com relação ao Donald Trump, então eu fui dar uma pesquisada melhor e fui ver o que é que está acontecendo dessa caravana que vem com o pessoal de Honduras. E aí eu gostaria de comentar alguns aspectos de Honduras com vocês para que a gente possa abrir a nossa mente. Se realmente eles estão atrás de emprego ou se são refugiados, porque uma hora eles falam que são refugiados, outra hora eles falam que eram oportunidade de emprego. Então eu vou falar para vocês a situação de Honduras. Honduras em 2009 era governado pelo Manuel Zelaya, um esquerdista. E o que que ele fez? Ele quis mudar a Constituição para ele poder se perpetuar no poder igual Hugo Chávez fez na Venezuela, que se ele tivesse vivo ele era o presidente até hoje com eleições fraudadas e repetidas. todo esquerdista gosta de se perpetuar no poder. Veja bem que o Fernando Henrique também colocou reeleição aqui no nosso país. Então sempre um esquerdista ele quer se perpetuar no poder. E o que que aconteceu? Ele tentou, o Manuel Zelaya em Honduras tentou colocar a reeleição, que ele poderia se reeleger várias vezes através do voto. Então ele falou, vou fazer um referendo para mudar, para ver se a gente muda a Constituição para eu me perpetuar no poder, toda vez eu poder ser candidato. A Suprema Corte de lá falou, não, você não pode fazer isso, está errado, isso é inconstitucional. Ele insistiu, falou, não, eu sou o presidente, esquerdista, não respeita judiciário mesmo, foi fazer o referendo à força. Então o Supremo Tribunal deles expediu uma hora de prisão, o Exército foi lá e prendeu Zelaya, foi encaminhado para Costa Rica, foi deportado para Costa Rica. O Congresso Nacional o que que fez? Depois ele, a parte política entrou em cena, depois ele e o presidente do Congresso Nacional deles assumiu a presidência e convocou novas eleições. A esquerda logicamente, qual que é o discurso? Foi golpe. Ora, quem estava querendo dar golpe era o Zelaya, o Zelaya queria dar um golpe, não conseguiu, a justiça entrou pelo meio, prendeu ele e aí eles invertem falando que foi golpe. O que que aconteceu? Aí entra em cena o Brasil, como o Lula era amigo desse pessoal todo aí, é até hoje amigo desse pessoal, são todos membros do Foro de São Paulo, procure aí Foro de São Paulo, eu ainda vou fazer um vídeo a respeito do Foro de São Paulo. O Lula pegou Zelaya e levou para dentro de Honduras, escondido e colocou ele na Embaixada Brasileira dentro de Honduras. Pode isso. Um total desrespeito à soberania do país que lá estava. E o Zelaya ficou fazendo com isso de dentro da Embaixada. Teve novas eleições, o Pepe Lobo ganhou as eleições, era menos esquerda, mais de centro, mas o governo dele foi envolvido por vários escândalos de corrupção, como seria uma estratégia das tesouras de Lênin, onde você tem um esquerdista e um outro esquerdista, só que um é disfarçado de esquerda, de direita e o outro é esquerdista. Como a gente tem aqui PT e PSDB, que a gente acha que são inimigos, mas não são, é tudo a mesma coisa. Lá também, esse Pepe Lobo entrou, escândalo de corrupção, e teve novas eleições em 2017. Os esquerdistas perderam, mas só que o Zelaya tinha voltado para, já estava lá fazendo política. Perderam a eleição e é o que que faz? Pôs aquela massa de manobra do pessoal de esquerda na rua para fazer baderna e não aceitar o resultado das urnas. Esse é o panorama de Honduras hoje para que saia essa caravana de Honduras em direção aos Estados Unidos. E o que os americanos estão achando sobre isso? O que o presidente Trump acha sobre isso? Ele acha que isso é uma manobra da esquerda hondurenha, junto com o Maduro de Venezuela, para querer afrontar o governo do Trump, para querer afrontar os americanos, que eles chamam lá de imperialista e tudo. Por quê? Porque uma hora eles falam que são refugiados. Depois eles dizem, não, nós não somos refugiados, nós queremos oportunidade de emprego. Então, o governo americano não está aceitando esse pessoal lá. E só que a imprensa não fala isso. A imprensa fica falando que são os coitadinhos, os miseráveis, que estão lá com criança, que estão não sei o que. Esse pessoal é a massa de manobra. Se você falar para alguém, vamos comigo aqui, ali para os Estados Unidos, que lá você vai lá ganhar bem, lá trabalha bem. A pessoa vai. Eles estão sendo levados o pessoal todo. E agora o que vai acontecer? A imprensa vai falar que o Donald Trump é um malvadão, que não quer deixar os coitadinhos entrar nos Estados Unidos, ao invés de punir quem está fazendo, quem está promovendo essa caravana. Porque o certo era a imprensa falar, quem está errado, quem está levando esse povo todo lá para a porta dos Estados Unidos, fazendo atravessar aí três, quatro países, pessoal com criança, com idoso, passando fome. Mas não, o errado é o Donald Trump. Pense direito, reflita com a gente.